Jesus, breve vem me buscar Pra levar para um novo lar Com Jesus reinaremos, amém Cantaremos em um lindo corão Santo é o Senhor Lá não existirá sorridor Não vejo a hora desse dia chegar Vou abraçar o meu Jesus no meu novo lar Eu vou falar o quanto eu esperei Por esse momento Que lindo será Quando eu encontrar O meu Jesus Eu vou abraçar O seu rosto beijar E dizer o quanto eu amo Com Ele andarei em ruas de ouro Um novo nome terei Com Cristo reinarei Para sempre vou cantar Para sempre adorar Com Jesus Para sempre ficarei Ali Não vejo a hora desse dia chegar Eu vou abraçar Vou abraçar o meu Jesus no meu novo lar Eu vou falar o quanto eu esperei Por este momento Que lindo será Quando eu encontrar o meu Jesus no meu novo lar Eu vou abraçar Para sempre vou cantar Para sempre adorar Com Jesus Para sempre Eu vou cantar Para sempre vou cantar Para sempre adorar Para sempre adorar Com Jesus Para sempre E cantar Ali 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 E aí